Foi deflagrada na manhã dessa quinta-feira a terceira fase da Operação Ancou na região Nordeste Mineira. Duas pessoas foram presas na cidade de Nanuque por participação no crime de homicídio qualificado. Eu vou chamar o Fão Antônio Peço para contar sobre isso, até para falar sobre a pronúncia do nome dessa operação e o significado, Fão Antônio, por favor. A operação Ancou, ela foi deflagrada hoje a terceira fase dela. Isso porque no mês de abril, no último mês de abril, aconteceu um crime com requintes de crueldade. O cidadão foi assassinado, a gente não pode nem dar detalhes da forma como o corpo ficou deformado em função da agressividade, da quadrilha que atacou esse cidadão. Nós acompanhamos as fases iniciais 1 e 2 e hoje a polícia cumpriu mais dois mandatos de busca e apreensão, mais dois de prisão. E as equipes conseguiram complementar a pena restritiva de liberdade contra duas pessoas que faziam parte dessa quadrilha. Isso porque na fase 2 ficaram ainda mais dois cidadãos que não puderam ter a prisão preventiva decretada. E hoje a polícia civil realizou a fase 3 para justamente recolher esses dois suspeitos até o presídio para que eles possam contribuir com as investigações e fechar o caderno, vamos dizer assim, o inquérito a respeito desse caso. O delegado Luiz Bernardo, que é o delegado de homicídio de Nanuco, tem mais informações. A terceira fase da operação veio justamente para trazer à justiça as últimas duas pessoas envolvidas no crime bárbaro que vitimou Jackson, na cidade de Serra de Zamoraes. O crime aconteceu na data de 10 de abril do presente ano. Foi um crime cometido com extrema violência, na qual a vítima ficou com a face toda desfigurada e via óbita no local. E comprovou-se a participação de sete indivíduos nessa empreitada criminosa que veio a culminar com a morte de Jackson. Três indivíduos já haviam sido presos anteriormente nas primeiras fases da operação, e dois menores a apreendido. Nessa terceira fase, nós cumprimos, identificamos e as investigações revelaram a participação de outros dois maiores, que foram também os responsáveis pela prática do crime. Nessa data, os maiores foram presos e serão levados à justiça para julgamento. Bom, Igor Médio, você me perguntou a respeito do que significa o ANCOU. ANCOU é aquela figura da morte, aquela figura que saía em meio à sociedade para buscar tirar a vida das pessoas, dos cidadãos de bem. Então, por essa razão, foi denominada essa operação de operação ANCOU, por conta do comportamento criminoso, violento, das pessoas envolvidas nessa quadrilha. E aí, Nico Médio, vem mais uma vez a resposta da polícia, agora da polícia civil, aquela pergunta que você me fez, alguns, me parece, no mês passado, quando os homicídios, depois de quase uma sequência de vários meses sem homicídio, e aí os homicídios começaram a acontecer, e aí você me perguntou, a violência está voltando a Nanuc? Aí está a resposta da polícia. Às vezes é silenciosa, demora um pouquinho, tem-se a impressão de que demora um pouquinho, mas é porque a polícia tem compromisso com a verdade, a polícia tem compromisso com a lei, a polícia tem compromisso com os protocolos impostos e determinados pelo Código Penal Brasileiro e todo o sistema judiciário. A polícia tem, o bandido não. O bandido não tem compromisso sequer com a verdade. Então, quando está em depoimento, mesmo que seja em juízo, ele não tem compromisso com a verdade, ele pode falar o que ele quiser, vai sofrer as penas previstas. Mas, então, a polícia não. A polícia tem que seguir os protocolos, tanto o protocolo de parte da lei, mas como também internos da corporação, mas a resposta a essa pergunta é, o crime não compensa, a justiça vai ser feita, a polícia vai trabalhar e, em breve, Nicomedes, Nanuc, Serra dos Aimores, Carlos Chagas, em breve nós vamos ter mais notícias aqui de ações da Polícia Civil de Nanuc, delegado Luiz Bernardo, também o doutor João Ferraz, que é o delegado regional, e toda a equipe que está trabalhando da polícia, também com a polícia militar, para dar paz e tranquilidade a essa região da Tríplice Divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo, Nicomedes. Dá dado o recado, Fantoni, bem explicado aí sobre a operação ANCOL, na terceira fase. Daqui a pouco o Fantoni está de volta.